E aí meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Gostei demais da partida, com o E3 e D4, né? Procurando popularizar o E3 e D4. Deixa eu ver se eu não me esqueço, né? Ah, é aqui eu vim, ele veio. E aqui é... Deixa eu ver se é aqui. É, foi aqui. Não, não. Foi mais pra frente, eu joguei e ele jogou, isso. Então vejam, aqui tinha uma jogada fantástica que eu falei pra vocês. Só que ele tinha uma dama em G1. A hora que eu vi a dama dele em G1, e era a linha mais provável dele ir. Então vejam. Eu troco. Se ele dá aqui, fica a partida do jeito que eu gosto. Eu tomo, ele faz dama e eu dou lá, ó. Esse lance que eu queria mostrar pra vocês. E joga aqui. Agora com dama no tabuleiro, é mais difícil o empate, né? E se ele deixa tomar pra tomar duas, eu fico bem superior que essa peça aqui dele tá inferiorizada. E com dama no tabuleiro, a conversa é outra, né? Então é uma linha que eu gosto. Só que eu não pude fazer isso, porque ele ataca aqui, olha. Ele ataca aqui, eu jogo, né? Aí ele toma e eu tomo. Eu cheguei a comentar esse lance também com vocês, ó. Que ele não poderia fazer. Eu tomo lá, ele toma. Eu tanto posso ir lá e fazer a dama, como posso jogar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas é claro que ele não podia fazer nada disso, né? Ele simplesmente vinha, ó. E agora eu sou obrigado a atacar. Quando eu atacar, ele joga lá, ó. Eu tomo, ele toma. Eu não tenho como evitar a dama aqui, ó. Só sacrificando a peça e eu tô perdido. E aí vi que não era possível o lance. Então veja, quando você for cair num golpe que tem contra-golpe, você tem que olhar. Ah, se a pessoa vai ou não cair. Aí eu troquei pra trás. Como eu perdi muito tempo, não deu pra comentar muita coisa com vocês, né? Aí eu troquei pra trás e ele jogou. Aqui eu comentei, ele ficou perdido. Veja, aqui ele tá perdido, né? Porque quando eu ataco, o melhor dele é fazer isso daqui, ó. Eu tomo, ele toma e eu vou trocar lá, ó. Aqui dificilmente ele vai conseguir qualquer coisa. Então mesmo que ele jogue lá, ó. Eu vou jogar cá, ó. Se ele fizer, eu dou uma, tomo duas. Ele é obrigado a vir, né? Aí é só entrar aqui, ó. Entrar aqui e fim triste de amor. E se ele não faz isso, e se ele não faz isso, né? Vem pra frente e joga igual ele jogou, eu jogo lá, ó. É que eu quis dar o golpe que nunca tinha acontecido comigo. Então veja, pessoal. Aqui, ele tá perdido se eu entro lá, né? Por que tá perdido? Aqui eu tenho três maneiras de tomar quatro peças dele. Então se ele vem, essa... Essa era uma maneira que eu já ficaria superior, ó. Troca aqui. E tá superior. Tem a segunda maneira de tomar quatro, que é essa daqui, ó. Né? Tanto ele pode tomar pra cá, e eu tomar as quatro, como ele pode tomar aqui, ó. E eu tomar as quatro, e ele tomar pra trás. E a maneira que ganha, né? A maneira que ganha. Qual que é a maneira que ganha? Aqui, ó. Eu queria ter feito por causa do ciruco, mas meu tempo tava... Tinha acabado, né? E eu optei em dar o golpe das seis peças pra vocês verem que eu acho mais impactante. Veja. Toma. Toma as três. Toma. Taca. Aí joga cá, ó. Veja que interessante. Então, meus amigos, eu tive que dar duas vezes pause aqui, mas não tem problema. Então, veja bem. Você joga lá, quando ele toma, veja, ele não tem o elo G7. Essas peças vão ficar imobilizadas, ó. Por isso que tá perdido. Se ele monta aqui, ele forma o elo G5. e E3 tá formando o elo... E... E5 tá formando o elo G3, olha. Então, fica fácil. Veja, você joga lá. Já não pode sair por causa disso, ó. Dá, dá e dá. Tanto faz. Ele joga. Você joga, ó. Não pode sair porque dá e dá, ó. Tanto faz. Qualquer lance. Aí você joga. Não pode sair. Agora que dá uma, toma três. Ele joga. Quando ele jogar, é só jogar cá, ó. Veja aquela peça dobrada lá, ó. Né? Então, ficaria perdido. Que eu comentei com vocês. Pode ver aí na partida ao vivo. Né? Mas só que eu tinha pouco tempo, não dava pra comentar tudo isso que eu tô falando aqui agora pra vocês. Mas isso é visto com facilidade lá. Pode ver que eu comentei. Se ele jogasse D6, ele ficaria perdido, né? Se ele jogasse D6, E5. Aí ele jogou. Só que eu optei em dar o golpe. Pra vocês verem que esse golpe eu vi o Danilo Zanini dando. Né? E nunca tinha dado numa partida ao vivo, né? E eu achei interessante. Porque, veja, aqui o contra-golpe, eu cheguei a comentar lá atrás um contra-golpe dele. Seria esse daqui, ó. Veja. Se aqui eu der o golpe, eu perco. Né? Vou ter que dar mais uma pausa aqui. Vejam, meus amigos. aqui, se eu dou o golpe nele, eu fico perdido, que tem um contra-golpe que eu falei pra vocês, né? E também quis dar aquele golpe porque não tinha essa peça em C3. Esse golpe, todo mundo conhece quando a peça tá em C3. A peça não tá em C3, o pessoal não conhece, né? Nesse caso, foi empate, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês que vai ter posição que não. Então, se eu dou o golpe aqui, ó, eu fico perdido, ó. O contra-golpe dele é fatal. Veja, o contra-golpe das pretas aqui é fatal pras brancas. Né? Aí a branca toma 4, joga cá, ó. Ele toma, dá lá e dá aqui, ó. E fim triste de amor. Né? Então, e o outro motivo que me levou a dar o golpe e no ilá que eu achei que eu não vou ter outra oportunidade de apresentar esse golpe sem a peça de C3, ó. Veja, não tem a peça de C3. E se essa peça de B8, por exemplo, ela tivesse em F8, daria ganho. Né? Então, é, ficou uma posição esquisita que eu falei pra vocês que eu fiz, embora perdesse na oposição, mas que eu vi uma coisa esquisita ali e que poderia, não dava mais tempo de comentar, né? Vocês vão ver agora. É, esse final eu publiquei na primeira revista Ribeirão Pretana do jogo de damas e já coloquei aqui no canal também. Provavelmente, se ele conhecesse o final, a chance dele perder seria enorme, né? Então, aí eu peguei e dei o golpe de 6 por 6, né? E de 10 peças por 10 peças ficou 4 por 4. É claro que se ele avança aqui, eu avanço lá, ó. Né? Então, é, E5, F4, C5, D6, melhor brancas, né? Aí ele fechou, aí eu joguei, ele jogou, eu joguei, ele veio, eu vim. Veja, se ele conhece aqui o final, né? Se ele conhece esse final aqui, ó, entra aqui. Tanto faz branca jogar G3, F4, como G3, H4, branca tá perdida. Veja, branca jogou, tomou, deu, né? Aí joga lá, ó, né? Aliás, aqui empata, né? Porque tem esse, é, essa continuação aqui. Né? Essa continuação aqui, ela é hilária, né? O, aqui que ele perderia, né? Eu não tinha visto o sacrifício, mas aqui, aqui tá perdido pras brancas, ó. Porque quando entrar lá, joga aqui, ó. Ó. joga aí, e branca, por exemplo, não pode fazer dama, né? Que dá cá, e dá aqui, ó. Enfim, triste de amor. Não pode fazer dama no carreirão, que estica. Porém, aqui, eu tô vendo que eu, esse ganho eu conheço com a dama aqui, ó. Né? Em, B2. Agora que eu tô vendo isso daqui, ó, talvez dê empate. Talvez dê empate, ó. Aí sai, e domina, ó. Né? E vai dar aquele empate. Né? Não sei se aqui daria o empate, né? Não sei se aqui daria aquele empate. Então, pode ser que dê, pode ser que não, né? É, porque aqui eu ganho esse tempo. Aí eu ganho esse tempo. E com esse daqui, eu não sei se daria o ganho, né? Eu acho que até deve tá ganho, mas realmente, é, não me lembro pra falar com precisão pra vocês. Então, quando eu vi esse finalzinho, eu achei que ele pudesse cometer o erro fatal, né? Qual que é o erro fatal? Se ele entra pra cá, eu jogo lá, ó. Opa! Fazia tempo aí que eu não fazia essa besteira. Isso tira, né? Tira totalmente o meu mouse tar. Então, aqui, vamos a posição rapidinho, né? Então, se ele entra, olha, dá uma impressão que não pode jogar lá porque toma as quatro. E a pessoa, às vezes, se confunde. Eu já vi grandes jogadores se confundirem. Quando eles entram, eles tiram a tomada de duas, né? Então, se entra lá, é claro que não vai entrar nem aqui, nem aqui. Vai jogar lá e tá ganho. E quando ele entrou aqui, toma, toma, toma o mais forte dele, seria esse daqui, ó. meu Deus do céu, errei de novo, hein? É desagradável quando acontece isso porque aí atrasa muito e fica enfadonho, né? Eu queria saber por que que acontece esse tipo de coisa aqui, né? Eu realmente, acontece e eu não sei por quê, né? O que dificulta. Então, ele entrou pra cá, né? Aí eu fui, dama, eu tomei, o certo seria ele ter vindo, né? Ter vindo aqui. Embora eu acho que empate também do mesmo jeito. né? Aí joga, E aqui dá o tempo também, eu acredito que aí deva ter empate, né? Então, quando eu vi que dava empate, aí eu tentei um último ganho, né? E não foi possível. Então, ele veio, eu vim, ele veio, eu tomei, ele fez dama pra cá, eu sacrifiquei e fui, ó. Ele não pode atacar, né? Não pode fazer nada, bem dizer, né? Aí ele jogou, eu fiz dama, ele saiu, eu joguei, ele fechou, eu sacrifiquei e peguei o carreirão. Então, foi uma partida muito instrutiva e eu tive, pessoal, aqui nessa, nesse vídeo, de dar umas 5, 6 pausas, né? Como eu sou orelhudo nesse negócio, eu não sei ver o que que eu falei, às vezes alguma coisa aí ficou desconexo quando eu voltei, né? Eu vou pôr o vídeo no ar, que só o vídeo no ar que eu sei ver, senão eu não sei ver aonde que tá estranho, né? Aí, se houve falha demais no vídeo, aí eu excluo e faço outro, porque a partida eu achei muito instrutiva, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.